Fico pensando na hipótese de não te ter O elo que tu tinhas com o homem foi quebrado Quando lá no jardim ele foi flagrado Pecando contra ti e então se escondeu Tadinho de mim, se tu não enviasses teu filho Tadinho de mim Se a cruz não fosse levantada era meu fim Pra falar a verdade eu não estaria nem aqui Sou dependente e não me atrevo a viver sem você em mim Meu sonho é viver contigo pra sempre enfim Se eu tentar viver sem ti Tadinho de mim Tadinho de mim Se você não tivesse morrido por mim Se a via dolorosa não fosse existir Se a cruz sobre os teus ombros não fosse levada Tadinho de mim Tadinho de mim Se acaso pendurado lá naquela cruz Tu desistisse de morrer por fim de sus Tadinho de mim Tadinho de mim Tadinho de mim Se a cruz não fosse levantada era meu fim Tadinho de mim Pra falar a verdade eu não estaria nem aqui Sou dependente e não me atrevo a viver sem você em mim Tadinho de mim Tadinho de mim Se eu tentar viver sem ti Tadinho de mim Tadinho de mim Tadinho de mim Se acaso pendurado lá naquela cruz Tu desistisse de morrer por mim Jesus Não quero nem pensar Tadinho de mim Tadinho de mim Se você não tivesse morrido por mim Se a via dolorosa não fosse existir Se a cruz sobre os teus ombros não fosse levada Tadinho de mim Tadinho de mim Se acaso pendurado lá naquela cruz Tu desistisse de morrer por mim Jesus Não quero nem pensar Tadinho de mim Tadinho de mim Tadinho de mim Tadinho de mim Tadinho de mim